O filósofo grego Aristóteles que viveu mais de 300 anos antes de Cristo é dono de uma frase emblemática O homem é um ser político, dando a entender que a política está inserida na nossa forma de lidar um com o outro na sociedade Isso quer dizer que a política realmente faz parte da nossa vida É isso que este professor trabalhou com os alunos do parlamento A importância é total, muito interessante a iniciativa O parlamento jovem, que é uma iniciativa estadual e que a Câmara de Poços está encabeçando Eu sou professor da Faculdade Pitágoras, estamos dando um apoio nessa parte de palestra E assim, nós vamos falar aqui hoje sobre democracia, vamos falar sobre política Mas o foco nosso é incentivar a participação do jovem diretamente na política No poder legislativo, na fiscalização, na participação nas redes sociais, nas manifestações, etc Para que o jovem possa participar diretamente também da atividade política A coordenadora do parlamento em Poços, servidora Arles, falou da importância do tema deste ano Sobre a discussão da política chegar às salas de aula O grande desafio do parlamento jovem é justamente esse, mudar esse paradigma negativo que a política tem E graças a Deus a gente tem conseguido muito sucesso nisso Praticamente todos os jovens que participam do projeto mudam a sua visão de política Até porque o que a gente se propõe a fazer é justamente ensinar a boa política, a política propositiva A política de soluções e não a política partidária É essa a proposta do parlamento jovem Para os professores discutir sobre política na sala de aula não quer dizer falar bem deste ou daquele partido Ou atacar uma sigla, a discussão tem de ser voltada para os deveres dos cidadãos e dos políticos numa sociedade democrática Eu acredito que a discussão política em sala de aula ou dentro da escola é fundamental Porque na realidade o aluno precisa ter contato com isso A política vai bem além dos partidos políticos Então quando o aluno tem condição de discernir a política e conseguir de uma certa maneira ter a sua própria opinião É fundamental para uma votação futura Então a política dentro da sala de aula, dentro da escola, como discussão com os alunos é importantíssima E para quem acha que este assunto não desperta interesse por parte dos jovens está enganado Todos que conversaram conosco tinham opiniões relevantes sobre a política e querem discutir sobre o tema Eu acho muito importante porque hoje em dia o jovem está muito disperso de entender o que é política O que é o parlamento, o que é o governo E conforme tudo o que está acontecendo, eu acho que é muito importante as pessoas terem uma noção básica E começar com isso desde cedo é uma coisa muito boa Porque a gente, que agora a gente está formando cidadão, é muito importante para a gente saber sobre a política Eu acho importante pelo fato de ser tecnicamente futuro no nosso país E a gente estando mais por dentro da política, a gente pode ter mais noção para discutir e para lutar pelos nossos direitos 48 estudantes de Guaxupé que pertencem ao parlamento jovem de lá Também participaram do evento na URCA e mostraram que estão preparados para as discussões Eu acho muito importante porque ultimamente o país, a política está bem bagunçada E se as pessoas, por exemplo, meus pais, nossos pais tivessem tido o parlamento Quando eles eram jovens talvez não estaria desse jeito que está hoje E é muito importante assim, eu vejo quando eu discuto política no parlamento A gente fica mais alienado, fica... é muito bom você discutir política Você se integrar, se interar mais do que está acontecendo Então eu acho muito importante Obrigado, gente!